A CPI da Merenda aprova relatório final que não aponta o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, como beneficiário do esquema de corrupção no fornecimento de alimentos às escolas estaduais. A última reunião foi marcada por tumulto entre a Polícia Militar e estudantes. A confusão começou quando o presidente da CPI da Merenda, Marcos Zerbini, do PSDB, ordenou que um dos estudantes que assistia à sessão fosse retirado pela Polícia Militar por tumultuar o ambiente. Houve empurra-empurra e dois jovens foram detidos pelos agentes. O relatório oficial da CPI da Merenda foi aprovado por seis votos a um. O voto vencido foi do único integrante da oposição, Alencar Santana, do PT, e dois deputados não foram à reunião. O relator da comissão, Estevam Galvão, do DEM, concluiu que há indícios da prática de crimes por parte de Jeter Rodrigues Pereira e José Merivaldo dos Santos. Os dois são ex-assessores do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB. Em depoimento à Justiça, o representante comercial da COAF, Marcel Ferreira Júlio, disse ter repassado cerca de R$ 650 mil aos dois ex-assessores de Capês. Desse total, R$ 450 mil foram para a campanha do deputado à reeleição, segundo Marcel. Todos os suspeitos negam as acusações. Além de Jeter e Merivaldo, servidores e funcionários da Secretaria Estadual de Educação e representantes da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar constam no parecer. O relator reiterou que não há indícios da participação de políticos no esquema. O deputado Alencar Santana entregou um relatório paralelo ao texto oficial. O documento aponta Fernando Capês como um dos suspeitos ao lado dos ex-assessores dele. Para a oposição, a COAF também contou com todas as facilidades e vista grossa as fraudes que cometeu pela Secretaria de Educação, então comandada por Herman Wurwald e pelo chefe de gabinete, Fernando Padula. Os dois delatores, Marcel e Shebab, que assinam o contrato com a Paciello, citam políticos envolvidos que receberam dinheiro, como Capês e Duarte Nogueira. Não conseguimos chegar, se o dinheiro chegou até eles ou não, faltou essa documentação. Tomara que o TJ faça essa devida investigação e apure com rigor para quem de fato foi o último beneficiário do roubo da merenda no estado de São Paulo. O presidente da CPI afirmou que não houve pressão para omitir o nome de Fernando Capês. Só tem uma pessoa que no começo fazia menção ao deputado Capês de forma a acusá-lo, que era o lobista Marcel, que depois no Tribunal de Justiça desmente, muda a sua versão e fala que nunca entregou nada pessoalmente ao deputado. Desafio o deputado Alencar Santana a apresentar uma prova concreta contra alguém que não foi citado no relatório. Uma prova. Se me apresentar uma prova concreta contra alguém que não foi citado no relatório, eu cala a boca. A CPI foi instalada em maio deste ano, após os desdobramentos da Operação Alba Branca. Foram feitas 22 reuniões até a votação do relatório. Agora, as conclusões da CPI serão enviadas ao Ministério Público de São Paulo. O órgão já apura irregularidades na compra de merenda.